Olá pessoal, eu tô aqui na casa do João Pedro Saliba para fazer umas travessuras. Não tenho ninguém em casa. Perú foi isso. Quem tá aí? Quem? Está aí? Quem tá aí? Eu! Guardião! Um guardião! Eu mesmo, agora senta ali! Tá bom, tá bom, eu sento, eu sento. Vamos fazer picadinho de zap! Vamos fazer picadinho de zap! P helicopter! Pena!